FDCH no Serviço Educação Município Armeira, alou registro para estudantes nebe atuacesso para ensino superior. Serviço Educação Município Armeira, alou registro para estudantes fom nebe atuacesso para ensino superior. Registro ne facilita o Fundo de Desenvolvimento Capital Humano. Diretor de Educação Município Armeira, Marcos Soares, o Fundo de Desenvolvimento Capital Humano Coopera o Centro Solidariedade Social Município Armeira, identifica estudantes que pedem atuacesso para ensino superior, e o estudante RASICMAC se decide. Eu orientalmente, em um município de FDCH, a ajuda, facilita, facilita o FDCH, em um município de FDCH, em um município de FDCH, e o FDCH, a situação de COVID-19, em um município de FDCH, em um município de FDCH, em um município de FDCH, e o FDCH, em um município de FDCH, e também, em um município de FDCH, e o FDCH, e o FDCH, e o FDCH, e o FDCH, Marcos Soares explica, com o número de estudantes, a IHA, Tarjeto, e o serviço de Educação Municipal, a Láudet, e o FDCH, 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 Registro-Ona, Husi Município Hermera, Joana Muntero e RTT.